Ah, só um mapa bom hoje, querido. Olha aí. Avião eu não curto muito. Você não gosta de avião? Avião eu não gosto. Eu prefiro... Surdo. Sei lá, até chalé do que avião. Espera uma piroquita. Eu vou de Ashe, eu vou ruxar. Será que vai? Bane? Mano, a iguana tá show demais, velho. A iguana é gostosinha de jogar, velho, nossa senhora. Eu não sei abrir parede com ela, mas de resto... Abre pelo chão, jeito mais fácil. É, de pegar a diferença de nível, você fica, tipo, num andar mais baixo que os caras, ou deitado. Abre bem rente ao chão e pesca eles tudo debaixo, velho. É o melhor. Muito esquema. É muito difícil dos caras de pegar quando você tá no chão. Porque ninguém anda com a mina no chão, né? Sim. Então se você estourar, tipo, uns dois... Dois... Dois picos, perto do chão, ao redor de um objetivo, os caras não tem como te guardar, não. E se eles não terem te guardar, eles vão tomar bocão de quem vir pelas portas. Matei mucho já com essa porra. Tem embaixo. Ele tem embaixo, né? É, ele tem até minutinho. O corredor achou uma bomba. Ah. Vamos ver se consigo jumpar ele. Ah, fodeu. Tô te esperando. Cuidado com a porra desse mapa aqui, como é corredor pouquinho. Ó, a caveira veio reforçar. 10 segundos pra inserção. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Na próxima eu vou atacar de IQ pra tirar esse filha da puta. Porque ele pode counterar muita gente, o... Pus? O drone. Não, o drone. Ah, o eco, né? Puta, é verdade. Tem um spot dessa porra aqui que é muito forte, velho. Nossa, C4. Trouxe. Pegou o primeiro já. Cuidado em cima, em cima coisa, hein? Tá, eu recuei. Caralho. Peguei mais um. Caveira, caveira, caveira pegou os caras. Ah, mano. É foda. Ah, os caras batam tudo. Boa. Batam no pé. Boa. Nossa, que jogo. Sorte, hein? Inimigo sobrevivente. Vocês acharam uma bomba. Nossa, isso. Inimigos eliminados. Missão aliada bem suscetível. Porra, velho. Mas não fui eu que matei esse cara. Não fui eu, não, ó. Não, não. Caralho, pra eu estar nas costas dele, velho. Deixa eu te deixar. Não, mas que bocão, maluco, meu. Comer com farinha. O West é muito forte, né, mano? Nossa Senhora. Mano, a sorte desse mazei que a caveira caiu. A caveira caiu e as pernas dela ficaram pra fora. E ele matou ela pelas pernas. É sério? Sorte demais. Sorte demais. Que bom, porra. A verdade é a vitória. La victoria. Senão ele ia ter que subir lá pra finalizar ela. Preciso meter um cair na gente. Independente, ela ia morrer de qualquer jeito e ninguém ia conseguir dar a volta. É, porque era o eco que sobrou, né? Sim. E eu tava rushando por dentro também. Mas foi bonito, foi bonito. Foi uma bela vitória. É um belo round. Ai, que bom, velho. Os caras pegam embaixo e a gente pega esse ponto pênis. Puto. Puto. Eu adivetei de novo. Mas que merda. Tanto ponto bom e esse avião. Que vontade de dar meu bumbum. Eita, coloquei uma arma junto ali, não. Nossa, eu não tô conseguindo jogar a karma do... Iaga. Eu vou tentar mandar a famosa. Será que vai? Eu vou arriscar esse lado aqui, ó. Vai mandar aí, vem. Riscar dois segundinhos. Um, dois, fui. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles descobriram. Errei. Você achou? Você entrou no vazio. Você fica controlada. Sai agora mesmo. Sua posição foi comprometida. Tentei duas vezes, não deu, vou embora. Chega. Puto, caramba, tem o castle na porta aqui? Caralho. Ah, você pegou o glass. Boa. Ó, espero comer o glass. Pode andar à vontade aí, pelo avião. Acho que tá na asa. Tem uma na asa, eu acho. Tem um escudo ali em cima. Caralho, mano. Castle fechou a porra toda aqui de castle. Não tem pra onde ir, não. Vai não, vai não, vai não, ocelote. Ocelote, vai não, filha da puta. Tô louco, tem cara dentro já, sério. Já. Olha o ocelote morrendo, ó. Vou correr aqui só pra te foder. Se continuar nessa área, os inimigos te detectarão. Eles te avistaram. Pronto, entreguei todo mundo nessa porra, foda-se. Vem, filho. Mantenha a distância da linha de fogo do SDA. Tô com a bomba, tô com a bomba. Tô com a bomba. Ele tá aí? Beleza, beleza. Tá aqui comigo. Tem que urralar ele, vem. Tô correndo, tô correndo. Boa, garoto. Tem esse escudo no cu, fica da puta. Meti a piroca na bunda e o tiro na cara depois, né? Ah, mais um rush? Será que vai rolar, Estélio? Vai, acelta rapidinho. Eu tenho que matar os cinco agora, senão não brilha. É verdade, Estélio. Tá faltando o seu pentakill aí, cuzão. Ah, não consegui. Se eu deixar no chão, eu não vou finalizar, hein? Deixar os caras no chão, deixar três. Olha, ia ser bonito, hein, mano? Quatro no chão e um view. Tentar dar aquela rush aí. Ah, facilitou demais agora pra nós, cuzão. Ah, o foda é só ali a entradinha. Aquela entradinha é chata pra caralho. Se tivesse um glass agora. Onde a gente tá spawnando essa pôster? É em cima, então? É em cima ali na entrada. O esquema era rushar todo mundo, travar a entrada aí. Eu vou fazer o básico. Eu vou fazer o básico ir por ali, abrir caibana, comer cu. É, ali dá pra... Nossa, ali dá pra você comer muito cu, velho. Eu vou tentar abrir pra A. Eu vou rushar na A, hein, queridos. Ver se vai. Olha, tem uma ideia, inclusive. Ah, não, capitão. Não. Eu vi, está aí? Se for mal, eu vou pegar o defuso. Se for dropar. Opa. Eita. E tá na cabine, tá na cabine, tá na cabine, filho da puta. Tá, pessoal. Por essa eu não esperava, pessoal. Desculpa, pessoal. Nossa, que empata foda do caralho. Ele tava fortificado. Eu não ia conseguir fazer o rush do jeito que eu queria. O cara se matou na C4. Olha o cara que eu morri, mano. Olha como ele tá morto. Olha isso, que cena ridícula. Morri pra esse filho da puta ainda. É brincadeira, velho. Será que ele vai cair quando o maluco quebrar? Olha que da hora. Nossa, que da hora, velho. Isso foi muito legal, sério. É sério que esse cara fez isso? É lá. O louco tá insistindo ainda, sabe? O guardão pra parede da direita, só. Comeu a caveira. Te comeu? Pegou. Explodiu só pra chamar a atenção, o maluco inteligente. Tá, cuzão. Boa. Bom, mas aí, pode parar de matar, querido. Ele tava na A ou está ele? Ele tava na B? Não, ele me rushou na escada, mano. Eu tava aí dentro. Eles fizeram buraco aí, ó. Ele fica indo e voltando. Eu tenho seu drone, mas o cara sumiu, mano. Até do sofá, não tá, não? Eu acho que ele foi B, mano. Ó, ó. Não. Capitão, entra lá do lado. Ai, ai. Capitão, ajuda lá, querido. Capitão! Lá, lá, lá na cozinha. Lá, lá, lá na cozinha. Vai, 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 vai. Ah, ele vai plantar. Vai, planta aí que a gente dá cal. Pode plantar de boa. Desativador pronto e ativado. No corredor, no corredor, no corredor. Puta, sério? A graça não dá cara, mano. Nossa. É, não. Vacilou pro caralho. Mas tudo bem, porque o Néstor ganhou mal, então tem mais uma rodadinha pra gente, sério. Desativador desabilitado. A missão falhou. Ô, o cara tava de capitão, mano. Era só ele ter dado duas flechadinhas que ele ganhava esse jogo aí. Segurava o cara lá atrás. Partida fácil e uma louca vacilou. Tudo bem, sério. Agora é nossa hora de brilhar, querido. O time perdeu de propósito só pra dar mais um round pra gente, pro vídeo ficar bonito. Tô sentindo, tô sentindo que vai dar bom, Juistarinho, agora. O cara quer salvar o drone de mim, sério. Pistoleiro do drone aqui, ó. É, tá pulou lá pra dentro. Galinho. Ah, não foi aqui dessa vez, queridos. Ah, caralho. Eu não consegui, velho. Por aí, Pati. Por aí, pela traseira do avião, não é não. Ninguém na sua esquerda, Pati. Jogaram o drone na sua direita. Arame farpado colocado. Aí, aí, entraram, 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 mano. Aqui, ó. No corredor, na minha esquerda aqui, mas aí. E o Glass me pegou pela janela, então não veio não. O Glass me pegou pela janela. Ó, estão aqui, estão em cima de mim. Puta, que merda, mano. Que azar do caralho. E pior que eu morri pro Glass, eu ia conseguir fugir, mano. Quem me pegou foi o Glass. Cadê aí, doido? Ai, que merda, mano. Eu tô errado nessa aqui. Nossa, os caras todos amortoados ali na portinha. Vai, agora, agora. Garoto, brilha, garoto, brilha, garoto. Ah, mas essa porra, esse escudo, boa. Agora o cara atrás. Ah, o cara ouviu. Ele ouviu, ele ouviu. De boa, mano. Tudo bem. Ah, caralho. Esse telhinho aí vai ter, hein. Ih, tem em cima de vocês aí. Vai, esse telhinho. Pra você fazer esse vídeo aí, esse é seu. Estéreo. Ah, espero. Espera aí, você daí. Tomou das costas. O Glass. Não, eu tô meio de fora. Glass? Ah, mano. Se não matar esse filho da puta é foda, velho. Ué. Vamos aí, time. Era só pra deixar mais emocionante, mano. É, esse telhinho, agora a gente tem que jogar sério. Não fodeu. Não é, eu que não tô jogando bem, Patif. Já, desde de manhã, mano. É o dia, filho. Caramba, mas você vai acordar. Não, pior que hoje eu acordei, eu joguei uma partida 7 barra 1. Aí depois fui jogar com o Drizzi na live. Sim. Vergonha. Aí, pô. Finalmente pegando um ponto bom. O Glass não vai comer a gente. Tem eco? Aqui, você lembra aquele spot, né? Que eu fiquei uma vez? Você consegue guardar a sozinho, velho. Parede fortalecida. Quem tiver arame, volta no corredor da velha. Arame farmado colocado. 10, 15. Só mais 5 segundos. Parede reforçado. Você deve proteger suas bombas e serem desativadas pelos inimigos. Vão te detectar se continuar nessa zona. Até o filho da puta do Fuse que já encheu o saco. Já duas rodadas. Tem rapel aqui nas entradinhas. Sai daí, o celular, seu filho da puta. É, escudão aqui. Onde? No fundo do corredor aí, de baixo. Ah, é sério que a porra do Glass tá lá? O Glass me pegou, queridos. Puta, eu não creio que o Glass tava lá de novo, mano. Eu não creio nisso. A gente tá no ponto de baixo e o Glass me pegou. Ah, o que que tá fazendo? O que o Glass tá fazendo, mano? Acho que tem outro na escada também. Acho. Ah, o Glass quer morrer. O que bonita? Ruxa aí dá a volta, mano. Tem dois do outro lado lá. Só cuidado com o Glass. Ah, não. Mas o Glass vai te ver. Deixa quieto. Vai não. O Glass vai pegar nas escadinhas. O Slash chegou lá atrás. O Slash vai morrer, ó. O Slash vai vir primeiro. Deixa ele passar. Deixa ele passar. Tem mais um instaio, tem mais um instaio pra entrar. Tem que ele tá sozinho. Acho que o Slash foi dar a volta. Pode confiar que ele tá sozinho. Ele tá sozinho, relaxa. Recuo, recuo. Nossa, ele tá ali no corredor do meio, mano. O Slash quase morreu agora. Ai, ai. Caralho. Caiu. Não, idiota. Ele vai te ver. Ai, ai, ai. Esse cara jogando dá muita frição, velho. Não tem ninguém aqui, velho. Boa. Que bonita, matou o Slash. Boa. Que bonita, jogou demais, velho. Boa, time. E aí, mano, deixa o seu like aí que deu certo. O que importa é isso. Mesmo o Slash comendo meu cu. É nóis. Beijo.